Senhor presidente Rodrigo Pacheco, senhores senadores, senadoras, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado, senhores, a lei de abuso de autoridade, a lei número 13.869 de 2019, foi muito discutida a época da sua tramitação. Dizia-se que ela iria restringir o trabalho de determinadas autoridades. Hoje se vê que não era bem assim. E é esta lei de abuso de autoridade de que precisamos aqui mostrar, na sua razão de ser e sua eficácia, porque ela é extensiva a todo e qualquer agente público de quaisquer dos poderes da União, incluídos os membros do Judiciário, como consta do texto. E é com base nessa lei de abuso de autoridade que veio à tribuna para confirmar um requerimento definido como petição 13, apesar do irônico número, aqui protocolado ao mês, no sentido de promover-se o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, pedido com ampla base legal. Alexandre de Moraes, senhores, é o juiz mais execrado do Brasil, por reiterados abusos expressos em crimes de responsabilidade previstos no artigo 25 da referida lei. Sua série de crimes de responsabilidade é grande e poderíamos rememorar aqui vários dos seus atos abusivos, todos bem conhecidos da sociedade brasileira. Inclusive, a propósito, no mês de junho último, o senhor senador Cajuru protocolou aqui no Senado também um pedido contra Alexandre de Moraes para impeachment, com mais ou menos 3 milhões de brasileiros assinando abaixo-assinado. Mas, voltando ao presente, um dos mais alarmantes motivos desta atual representação se refere à violação do princípio constitucional, do livre pensamento e da livre expressão, praticado contra oito importantes empresários brasileiros, que, em caráter privado por WhatsApp, dialogavam sobre os riscos da eleição de um candidato à presidência da República. O caso, como se sabe, alcançou enorme divulgação e revolta da população e até em âmbito internacional. Este, senhor presidente, é o principal fundamento do pedido de impeachment que estou requerendo na petição e agora aqui na tribuna. Este pedido formalizado por requerimento protocolado na Secretaria do Senado, com os respectivos nomes dos empresários agredidos pelo abuso e com indicação das provas. Poderia também invocar aqui um outro e recente transbordamento do mesmo ministro, então como presidente do TSE, com medidas de censura contra órgãos de imprensa e canais de comunicação, como a Jovem Pan, o canal Brasil Paralelo e o jornal Gazeta do Povo. Para piorar, Alexandre de Moraes lidera atualmente um ato de ampliação dos poderes da Corte de medidas dessa natureza, todas elas atropelando as prerrogativas do Ministério Público e que me motivou presentemente um pedido de decreto legislativo para assustar a aberração, tanto quanto o faz o Procurador-Geral da República, em matéria também abordada a poucos instantes pelo senador Espírito de Alamim. Poderia aqui também, senhores, recordar o infindável e famigerado inquérito 4781 de 2019, aberto pelo então presidente do STF, Dias Toffoli, e incumbido ao ministro Alexandre, sem ser sorteado, mas como parceiro da ilegalidade. Com esse requerimento, com esse inquérito 4781, Moraes vem fazendo uma escalada de intermináveis violações à nossa lei maior, tais como prisões de jornalistas, de parlamentares sem respeito ao preceito da inviolabilidade, bloqueio de contas, suspensão de perfis e redes sociais, perseguições e indiciamentos de pessoas sem foro privilegiado, etc. Não é mais possível, senhor presidente, que esta Casa se omita tanto que tenha responsabilidade de vigilância e proteção à vigência de direitos humanos, garantias constitucionais, liberdades de pensamento e expressão e sem qualquer censura aos meios de comunicação. Tudo isto bem e tem ocorrido à saciedade diante da indiferência, inércia, omissão do Senado. Não temos cumprido nossa missão constitucional de processar e julgar os ministros do Supremo que exorbitam constantemente de suas atribuições, assumindo poderes sem amparo legal e constitucional, cometendo arbitrariedades bem conhecidas. Ao contrário do que mais se tem feito aqui os últimos presidentes da Casa, inclusive com pesar, V. Exª, que prometeu aqui um Senado democrático e que tem arquivado e engavetado dezenas de pedidos de impeachment de infratores do Supremo Tribunal Federal. Esses comportamentos autoritários, e peço um pouco mais de V. Exª, esses comportamentos negativos vêm marcando um capítulo nefasto do Senado Federal que nunca chegou a nível tão baixo no conceito popular e nas ONGs de transparência nacional e internacional. Quero, por fim, pedir a V. Exª, que observe no presente pedido de impeachment do ministro Moraes a observância dos dispositivos muito claros da Lei 10.79 e 50, que determina no seu artigo 42, uma vez observadas as formalidades elementares do exercício do cargo do agente visado, assinaturas do pedido em relação de provas, sejam feitos imediatamente, encaminhado à mesa do Senado para averiguação da sua admissibilidade. Artigo 44 da referida Lei 10.79. Este é o rito correto ilegal, que não tem sido observado há muito tempo pelos presidentes do Senado. Ao contrário, os presidentes do Senado recebem o requerimento, remetem para o advogado da Casa, cargo de confiança do presidente e advogado que habitualmente tem se imiscuído no mérito do pedido e proferido o parecer sem atribuição para isto. Isto tudo está errado e precisa ser mudado. O roteiro é outro. Que peço a V. Exª, seja observado nessa última tentativa que fazemos no apagar das luzes da atual legislatura. Mas ainda há tempo para tanto que, ao menos uma vez na história recente, cumpra-se o rito da Lei 10.79 e a nossa obrigação de defensores da Constituição seja cumprido. Em conclusão, Alexandre de Moraes, de arbitrário exercício na mais alta corte do país, precisa ser contido. Caso contrário, continuará suas tropelias e atropelamentos da Constituição, diante da incrível conivência do Senado Federal. Era o que precisava dizer e cobrar, Sr. Presidente. Agradeço, senador Lazio.